Bom dia, seu Saro Macedo aqui em Missão Velha, dia de São José, na festa de São José, veja só que muita gente viu, a festa de São José aqui em Missão Velha, olha aqui o monte de gente, olha como é que tá, as barracas, o padre tá celebrando a missa, mas tá tudo lotado de gente viu, veja só aqui o Saro Macedo fazendo as suas reportagens, olha o seu canal né. Aqui é a barraca de São José, olha, veja como tá lotado de gente né, aqui é o palco onde as festas, muita gente mesmo, muita gente mesmo aqui em Missão Velha né, na festa de São José, veja só que coisa bonita, aqui é a barraca de São José, olha, muita gente, Muita gente aqui na barraca de São José mesmo Muita gente aqui na barraca de São José mesmo